Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de francês. A aula de hoje é os pontos cardeais em francês. Antes de começar essa videoaula, gostaria que você se inscrevesse no canal, assim recebe meus vídeos em primeira mão. Então é isso, vamos começar nossa aula. Então aqui temos os pontos cardeais. Vamos começar pelo norte. Norte em francês é nord. Norte é o norte. Sul é o norte. O oeste é o oeste. O leste é oeste. Agora vamos misturar essas direções. Vamos começar pelo nordeste. Nordeste é... Sudeste agora? Sudeste. O sudoeste agora? Agora o noroeste, 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 noroeste. Vamos a alguns exemplos agora. Então, a Alemanha se encontra à leste da França. L'Allemagne se trouve à leste de la France. L'Allemagne se trouve à leste de la França. O México se encontra ao sul dos Estados Unidos. Le Mexique se trouve au sud des Etats-Unis. Le Mexique se trouve au sud des Etats-Unis. Repetir mais uma vez. Le Mexique se trouve au sud des Etats-Unis. Então, isso aqui acaba a nossa aula sobre os pontos cardeais em francês. Quero que você tenha gostado dessa videoaula, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e até uma próxima. Muito obrigado. Valeu!